E aí E aí E aí E aí E aí E aí Senhoras e senhores, eu tenho uma nave espacial aqui no frente Um Mustang, um Mustang, mas tem muitos carros, muitos carros Oh meu Deus Estamos gravando senhores, estamos aqui em Tamarindo, Guanacaste, Costa Rica Con esta nave interplanetaria aqui Bom Melo Pai Bom Melo Pai Bom Melo Pai Bom Melo Pai Quantos? Quantos? Boots Corpus Senhoras, Senhoras Jbiker de novo para vocês E vamos seguindo Este projectil terrestre Este é o Mustang Desgraciadamente Temos muitos carros Muitos carros E... 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 Estamos gravando por aqui A ver se é possível Um gordo escrito Um gordo escrito Imposível Imposible 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 E... 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 Opa, temos aqui um retém, agora para as festas de fim de ano, pois está muito controlada as carreteras, que bom, e vamos ver se com este Mustang em qualquer momento nos abrem um pouco de campo e nos pegamos uma medida, a ver, desde já les deseo a todos um feliz ano novo e que tenha passado uma linda navidade, lembrem que se não se inscreva, se inscreva, comentem, compartilha para ser mais grande essa comunidade de todos os amantes de as motos de mediana e alta cilindrada, assim que, de parte de J.Biker, a todos, nos vemos em carretera. J.Biker, a todos, nos vemos aqui. 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 J.Biker, a todos.